Você quer fazer com que o Evangelho chegue para mais pessoas? Então curta este vídeo, comente, digite o seu amém, compartilhe em redes sociais, no seu WhatsApp. Isso faz com que o Evangelho alcance mais corações. E se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Evangelho de hoje deste sábado, dia 14 de março. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome, vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, Matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente maravilhoso esse evangelho de hoje. Nos mostra a misericórdia de Deus. Nos mostra a compaixão do Pai. Jesus conta esta parábola ali aos fariseus e aos mestres da lei que estavam criticando Jesus porque Jesus estava se aproximando para escutar os publicanos e pecadores. Olha, Jesus quer escutar a cada um de nós. Não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado. Basta voltarmos o nosso olhar, o nosso coração para Deus, arrependidos. fazer um exame de consciência, assim como fez esse filho pródigo. Puxa, eu estou aqui, olha, nessa lama. Não tenho nem comida para me alimentar. Tenho que me alimentar com a comida dos porcos. Mas nem isso eles me dão. E aí ele começa a refletir. Puxa, na casa de meu pai, até os empregados comem com fartura. Então acho que eu vou voltar. Vou pedir desculpas para o meu pai. E trabalhar para ele como um dos empregados. Ver se ele me aceita lá em casa. Olha só, né? Como é também o caminho da nossa vida. Às vezes a gente olha para a vida e fala assim Não, acho que eu tenho que aproveitar um pouco, curtir. A gente enxerga algo que parece que é melhor. Ah, vou sair por aí e me dar a parte da herança. Deixa eu curtir minha vida. Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo isso. Nós também já erramos tantas vezes. E quando está ali no meio dos problemas, da dificuldade, a gente enxerga que não é bem aquilo que a gente estava planejando. Esse caminho. E percebe que às vezes até lá, tudo que a gente estava planejando está acontecendo, mas o nosso coração se sente vazio, incompleto. E aí a gente começa a refletir, puxa, na casa do meu pai eu era assim, assado. E aí a gente começa a mudar, a querer voltar. É bom fazer esse exame de consciência. E voltar realmente. E olha, a nossa volta, Deus vai nos receber de braços abertos. Vai ser bem maior do que aquilo que nós estávamos esperando. A nossa expectativa não vai alcançar o que Deus vai proporcionar a cada um dos seus filhos, que o ama, que se arrepende e volta para a casa do pai. Ele vai receber com grande festa. Vai acolher, vai abraçar, vai beijar. Vai chamar todas as pessoas e comemorar com isso. Todos nós somos esses filhos pródigos que nos esquecemos de Deus tantas vezes. Buscamos os nossos caminhos, as nossas vontades, sem contar com o amor de Deus, com a comunhão com o Senhor. E depois, temos que voltar. É bom voltar. Hoje, volte hoje. Pois em Jesus está a vida, está a verdadeira alegria, está o sentido de tudo. O Pai, em sua bondade infinita, vai sim, como eu disse, nos acolher novamente com toda alegria, com todo amor, tenha certeza. Será que há algo maior do que o amor misericordioso de Deus, que nos acolhe de novo, apesar dos nossos erros, das nossas falhas? Só isto já é mais do que suficiente para não abandonarmos Deus e amá-lo com toda a intensidade de nossa vida. Porém, o que Deus é para nós, devemos ser também para os nossos irmãos e irmãs. Não pode acontecer a inveja, os ciúmes, como aconteceu ali com o irmão do filho pródigo. Puxa, Pai, o Senhor nunca me deu uma festa, eu estou aqui sempre ao seu lado e o Senhor nunca fez nada, nunca se alegrou comigo. Olha só a inveja, os ciúmes. Isso pode também chegar ao nosso coração. E Deus nos fala, olha, não fique assim não, eu estou sempre contigo. Tudo que é meu é teu, ou seja, se estivermos em comunhão com o Senhor, Ele estará em nós e nós estaremos nele. Será esta perfeita união e comunhão e isso deve alegrar o nosso coração. É isso que nos preenche, é isso que dá sentido. Esse sentimento de ciúmes, de inveja, nada nos leva e o pior, nos afasta do amor de Deus. Então, que este santo evangelho de hoje nos ensine a mudar, a fazer um exame de consciência hoje. Se estivermos errado, não perca tempo em voltar para a casa de Deus, para a igreja. Não perca tempo em voltar para o amor do Pai, nos braços do Pai, porque Ele quer que você volte. E está ali, sabe, aguardando, está pensando em você todos os dias, está esperando o seu primeiro passo, para Ele já estar de braços abertos e acolher com todo carinho a sua volta. Olha, o primeiro passo que você der, o primeiro olhar que você der, tenha certeza, Deus já está indo ao seu encontro para lhe abraçar e te proporcionar o melhor, toda alegria, todo amor deste mundo. Isso vai te preencher, então se arrependa hoje e volte para esse abraço, para esses braços maravilhosos que querem te acolher com todo amor, com toda misericórdia. Muito obrigado pela sua companhia. E aí, você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe, faça com que esse vídeo, esse evangelho, chegue para mais pessoas, mais famílias. Deus abençoe.